Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 28 de junho de 2024, são 9 horas e 37 minutos dessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, tô aqui no Aterro do Flamengo e estou indo para o centro da cidade aonde eu vou gravar lá na Rua da Carioca pra acompanhar lá o... aquele projeto de transformar a rua num centro cervejeiro, né, vai ter oito ou nove restaurantes, bares dedicados a cervejas e aperitivos, então vamos lá ver como é que tá essa situação, porque eu acho que o último vídeo da Rua da Carioca que eu fiz foi aproximadamente uns 3, 4 meses atrás, então fica comigo e vamos juntos na Rua da Carioca Chegamos aqui no centro da cidade, só pra localizar a gente essa aqui é a Rua Uruguaiana essa aqui é a Rua da Assembleia Nilo Peçanha e aqui o Largo da Carioca Edifício Avenida Central eu já fiz um vídeo só do Edifício Central, das galerias de informática já fiz também o Largo da Carioca Fraternidade Franciscana Secular de São Francisco da Penitência eu já fiz um vídeo daí, mas eu vou voltar a mostrar pra vocês mas vamos pra Rua da Carioca e ver como é que tá o projeto, né, de revitalização e tornar ela uma rua cervejeira do Rio de Janeiro e aí e aí e aí Rua da Carioca, vamos nessa Parece que não está tendo muito movimento de obra aqui não Uma loja aberta, bagagem Mais uma de artigos Rei das facas Esse aqui, artigos musicais Amigos, bom dia, não vou filmar vocês não Como é que está o projeto de tornar a Carioca a Rua Cervejeira? Olha, está entrando muita gente aqui, está vindo muita gente fazer reportagem, essas coisas Fazendo o que? Fazer reportagem Reportagem, mas está tendo movimento de que vai mudar? Você acha que vai ter mesmo? Tem pessoas reformando a loja Então pessoal, essa aqui vai ser a Rua Cervejeira do Rio Valeu pessoal, boas vendas Então, os rapazes que trabalham aqui nessa loja de artigos musicais Eles falaram que estão vendo movimentos De empreendedores que vão Empreender aqui na Rua da Carioca Tornando a Rua Cervejeira Mas como eu estou fazendo visitas pontuais Então, eu tenho que dar sorte De estar aqui no dia que eles estejam também Rua Ramalho Urtigão Ramalho Urtigão É bom, né? Aqui já foi reformado Vou pular para o outro lado Essa aqui parece que foi reformada Está toda novinha Ah não, é a caixa Acho que é o prédio da Caixa Econômica Deixa eu ver se é Ah, é a loja da Caixa Econômica Federal Olha o Vesuvio aí Um prédio amarelo bacaninha, né? Não, é a loja da Caixa Econômica Federal Não, é a loja da Caixa Econômica Federal Não, é a loja da Caixa Econômica Federal O casal Cartola e Zica do Samba Carioca Manteve no sobrado o Zicartola Restaurante que cedeou o encontro cultural entre as zonas norte e sul da cidade De 63 a 65 Quando Paulinho da Viola recebeu os primeiros cachês de sua carreira E aí E aí E aí E aí E aí Oh, gosh. Ali a nossa frente é a praça Tiradentes. Agora eu quero ir naquela... Na livraria que eu coloquei aí na semana passada. Não tá mais aqui. Tá fechado. Vamos lá tentar achar. Eu fiz até uma reportagem com o gerente da loja. Vou perguntar, tentar perguntar aqui. Então aquele sebo ali, que fica ali na esquina, né? Que eu conversei com um rapaz na última gravação aqui da Rua da Carioca. Ele não fechou não. Os rapazes aqui da loja em frente, aqui do Play Disco, eles falaram que ele abre tipo 11 horas da manhã. E eles também me falaram que as obras estão acontecendo, mas internamente nos prédios, onde vão ser os restaurantes cervejeiros, aqui na Rua da Carioca. E a inauguração está prevista para setembro desse ano. Então vamos aguardar, né? É isso aí, minha gente. Mais um videozinho aqui da Rua da Carioca. E eu vou finalizando por aqui. Aqui mais um sobrevivente, ó. Mega... Mega... Mega o que? Disconildo. Nossa, olha a papafina. É isso aí, minha gente. Um abraço para vocês. Bom dia, uma ótima sexta-feira. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.